Deixo para o próximo relato aqui, que é este, Minha Infância Assombrada. Olá, Ana, me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana mesmo. Tenho 30 anos e moro no interior de Minas. Adoro o canal e ouço sempre os relatos. Amo o Sete Além Day. Primeiramente, tenho que lhe contar que sou médium e o sobrenatural está sempre presente na minha vida. Tenho relatos sobre aparições, seres demoníacos, óvnis, doppelganger, enfim, de tudo um pouco. Mas nesse relato específico, vou contar sobre uma casa que morei quando criança. Morávamos de aluguel, mas após a morte da minha avó. Nessa época, tinha por volta de cinco anos. Alugamos uma casa que tinha uma energia horrível. Sempre tive medo dessa casa. Me sentia vigiada. Não me sentia em paz e não gostava de ficar sozinha lá. À noite, eu sempre escutava barulhos de arrumação na casa. Como se alguém estivesse lavando louça, varrendo, passando pano no chão. E de manhã, sempre perguntava para minha mãe por que ela estava arrumando a casa de madrugada. E ela sempre respondia que ninguém tinha arrumado a casa à noite. Ou que talvez eu tivesse sonhado. O tempo foi passando e os barulhos só pioravam. Mas só eu escutava. E como criança, ninguém acreditava em mim. Ana, à noite eu sentia alguém deitar na minha cama. Meu Deus. Sentia a sua respiração do meu lado. O colchão afundava. Mas sempre falavam que não era nada. Era a minha imaginação. Ah, falava. Então vai lá dormir com a minha imaginação. Porque eu vou dormir aqui junto com vocês. Que eu não quero saber, não. Bom. Judiação. Ai, que medo, gente do céu. Bom, quando eu entrava no banheiro, tinha algo que sempre arranhava as minhas costas com unhas gigantes. No banheiro. Minha situação era desesperadora. Eu imagino, credo. Eu via vultos e às vezes aqueles fantasmas tentavam falar coisas para mim. Eu tapava os ouvidos com as mãos e gritava. Tínhamos um cachorro que do nada começava a olhar para um canto da parede e latir. Bom, o tempo passou e esses eventos só pioravam. Mas nessa época eu já estava com uns 14 anos. E eu vi um ser demoníaco. Todo de cor marrom e olhos vermelhos. No teto. Eu só gritei. Quando eu gritei, a parte do teto que eu vi, essa coisa, simplesmente caiu. Um pedaço do teto caiu. Por causa dessa coisa. Nisso. Bom, passando nisso, eu engravidei cedo. Eu tive a minha filha com 16 anos. E sempre via um homem. De certa idade. Cabelos brancos. E com chapéu de fazendeiro. Do lado do berço da bebê. Ela chorava muito. E às vezes esse vulto jogava as coisas dela no chão. Rana, é impossível um bebê de 15 dias jogar o seu cortinado no chão, ok? Jogar o seu travesseiro no chão. 15 dias a criança não rola. Ela não faz nada. Ela não tem força. Ela só mexe os bracinhos e chora. Bom, ela não tinha essa habilidade. Não tinha habilidade motora para isso. Teve uma certa noite que eu senti... Eu tive uma sensação horrível. Que me gelava a espinha. E nisso meu cachorro saiu gritando. Como se algo o tivesse chutado. A minha bebê começou a vomitar na mesma hora. E eu simplesmente perdi os sentidos. Eu desmaiei. E só lembro de acordar com meu pai me acudindo. E aí eu comecei a rezar para isso acabar. Teve um dia, para a minha felicidade, que meu tio veio passar uns dias com a nossa família. Não falei nada do que eu via para ele. Pois eu sabia que não iam acreditar em mim. Colocamos um colchão no chão da sala para ele dormir e fomos deitar. Ana, no meio da noite, meu tio começou a gritar pedindo socorro. Gritando que viu demônios e fantasma. Viu demônios e o fantasma de um homem andando pela casa. Eu, num impulso, gritei. Tá vendo? Eu disse que eu não estava doida. Eu avisei. Agora vocês acreditam? Meu tio passou o resto da noite dormindo dentro do carro, na porta de casa. No dia seguinte, foi embora. E nunca mais voltou. Bom, assim que esse fato aconteceu, mudamos de casa para minha alegria e paz. Algum tempo depois, conversando com a dona dessa casa, ela deixou escapar que seu pai havia morrido na casa e que ele não foi uma pessoa muito boa. Perguntei a ela se ele usava chapéu de fazendeiro. E ela perguntou como eu sabia. Nada falei, mas deve ser ele que eu via. Depois que nós mudamos, continuei com a minha mediunidade, mas não presenciei tanta coisa assim. Exceto pela vez que fui alvo de magia negra. Mas isso vai ficar para um outro relato. Obrigada por ler o meu relato. Beijos para você, Ana, para o Matheus e para os Rampirinhos. Que Deus abençoe muito vocês. Muito obrigada. Um beijo para você. Ai, gente, imagina que difícil, né? Uma criança presenciando tudo isso. E... Ninguém acreditando. A... Tchau. Tchau.